O governo federal anunciou a criação de um comitê. Ontem, após reunião na residência oficial do Palácio da Alvorada com governadores, ministros e chefes de poderes, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que haverá uma parceria entre os governos estaduais, o Congresso e a União para combater a pandemia de Covid-19. O presidente disse também que, durante a reunião, discutiu o que ele chama de tratamento precoce. O método prevê a utilização de medicamentos defendidos pelo presidente, mas que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19, de acordo com pesquisas científicas internacionais.